Bom dia, dia 2 dessa viagem da mudança. Bom dia pra mim, mas eu não sei que hora você tá assistindo o vídeo, né amor? Então você começa a assistir de manhã, tá bem? Porque assim você pega o bom dia, todo vídeo. Olha só, dia 2, vamos no Walmart hoje pegar mais fitas pra terminar de fechar as caixas e eu estou tentando ver se eu consigo embalar tudo hoje, porque aí amanhã a gente tem dia livre, né mãe? Isso. Pra aí eu posso mostrar a cidade pra vocês, a gente vai dar uma turistada aí. Pra quem não sabe, você já deve saber que você tá assistindo o vídeo número 2, né? Mas se você chegou no meu canal agora e você não sabe o que tá acontecendo, eu vou te contar. Minha mãe mora até hoje, né? Até essa última semana ela está morando aqui no Arizona, na Flórida eu ia falar, em Phoenix, no Arizona. E agora nós vamos mudar para a Flórida. Mamãe vai morar perto de mim. Então por isso que eu estou aqui, pra ajudá-la com a mudança. E esse é o vlog que vocês estão assistindo. Eu mostrei já ontem, se você não assistiu eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. Ontem eu mostrei como eu tava embalando as coisas, como começou a minha vinda da Flórida pra cá. Hoje então a gente vai no Walmart pra comprar mais fitas e vocês vão acompanhar tudo, tá? Agora estou aqui no condomínio que mamãe mora. Estamos esperando a moça vir buscar a gente pra gente tomar café. E daí nós vamos pro Walmart, tá bom? Então vamos juntos. Gente, a gente pegou um Uber pra ir no Walmart pegar o resto das coisas que faltam pra terminar de embalar. Mas eu quero muito mostrar pra vocês uma curiosidade aqui do Arizona, que são os cactos. Eu aprendi com minha mãe, que ela aprendeu... Com quem você aprendeu, mãe? Com os professores daqui. Os professores daqui de Arizona, eles falaram que os cactos, só depois de 70 anos de vida, é que começam a nascer os braços nos cactos. E a gente passou por aqui, eu vi um cactos que tinham muitos braços. E o outro motorista do Uber falou que aquele cactos ele deve ter uns 400 anos. De tantos braços que eles tinham. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui do carro mostrar pra vocês esses cactos, tá bom? Gente, dá pra ver aqui, ó, um cactos. Ele tem muitos braços. A gente vai passar ali do lado. Tem muito não, ele tem dois só. Mas tem um que tem muitos. Eu vou mostrar pra vocês. Tem três, eu acho. A gente tá parado no farol aqui. Tem um outro cactos bem aqui em frente. Esse daqui, ó. Ele tá de lado. E aqui no Arizona, tudo precisa ser prédios de construção baixa. E tem que ser tudo numa mesma cor, que chama como, mãe, a cor? Adobe. Adobe é o nome da cor. Ó, a gente vai passar o cactos agora aqui. Cadê? Aí, olha. Tá vendo quantos braços ele tem? Tem um outro que tem muitos braços. Que a gente vai passar por ele também. Eu sei que tá meio corridinho. Mas aqui, esse não tem. Tá sem braço, esse. As construções são baixas pra preservar a paisagem das montanhas. Ok. Olha, as casas são tudo assim, a mesma coisa. Ali é o cactos, de muitos anos. Ah, é. Olha aqui. Sim, olha aqui. Olha aqui. Aqui, gente. Olha esse com muitos braços. Olha o progresso. Estamos quase com casa cheia. Já. Aqui, tudo embalado. Tudo embalado. Tem só umas coisas. Ó. Que bonito. Quase acabando. Essas coisas não vai precisar de caixa. Esses sapatos que estão aqui também vai levar na mala. Isso vai embrulhar. Isso daqui também vai embrulhar. Os gaveteiros que a gente tem aqui já fechei. Essas roupas vão na mala. Aqui também. As coisas já tá pondo na mala. Essa daqui é a minha mala. Vamos ver aqui. Banheiro. Esse gaveteiro também vai embora. Ó. Tudo isso também já tá praticamente empacotado. Aqui também. E aqui tinha, olha, uma lavadora e secadora junto. Era bem bonitinho o apartamento, né? É bem bonitinho. E essa dresser da minha mãe a gente vai fechar. A cama, ela vendeu. Daí é só, gente. E aqui a cozinha aqui eu. É hora de o que, maminha? De jantar. Aqui se janta o horário de sanatório, né? O jantar aqui é às seis da tarde. Mas nós vamos jantar hoje num restaurante. Se der, eu mostro pra vocês. Porque estaremos com mais outras duas pessoas. Aí, como essas outras duas pessoas não são familiarizadas com vlogs e etc. Não sei se elas vão entender o que a gente tá fazendo. Né? Eu também não sei. Mas, vamos jantar. As caixas já estão quase todas prontas. Aí a gente vai amanhã colocar as coisas no podes. Que o podes tá ali, ó. A gente vai colocar as coisas no podes. E aí nós vamos passear pela cidade. Eu quero muito tirar uma foto bem bonita num cactus. Né? Que eu contei pra vocês que um cactus começa a nascer os braços. Só depois que ele tem 70 anos, gente. Eu acho que cada braço indica... Como que a gente sabe? Porque a gente viu um cactus cheio de braços. E o motorista do táxi falou que esse cactus era de 400 anos. Né? Então, eu estou curiosa para ver cactus. E vou mostrar para vocês. Assim que eu achar um cactus. São de tamanho de árvores. Tamanho de árvores mesmo, é. Vou pôr uma foto de um cactus que eu tirei. Mostrei lá no Instagram. Você não me segue no Instagram ainda, mãe? Mas como? Segue ela. No Instagram. Instagram é como? Mas você sabe? Vanessa Klein Oficial. Olha que ótima! Tá certinha! Muito bem. Tem que fazer o que nesse vídeo aí? Dar um like. Dar um like, né mãe? Faz assim. Like e comentar. Tá? Vamos achar um cactus e a gente volta depois. Olha esse pão aqui. É um pão de... What is that? Pão de cebola, meu amor. Olha isso aqui, que bonito que tá. Tá gostoso, mãe? Você comeu já? Ainda não. Tá, então vamos comer, né? Porque a gente veio aqui e é para comer. Aí eu estou pedindo água. Estou esperando o resto, eu vou mostrando para vocês. E aqui, olha, a gente está num restaurante que chama Café Chinar. Tem umas comidas diferentes e eu resolvi pedir coisas diferentes que eu não costumo comer. Aqui dentro tem um negocinho de carne. Tem um arrozinho amarelinho ali. Arroz em carreteiro, né minha gente? E daí a gente tem uma batata com mushrooms. Ali parece um cusco. É cogumelo e alho. E ali é um pão de cebola, amor. Dá uma olhada. E é isso tudo aqui que nós vamos comer agora. Bom apetite. Nós estamos em casa. Já finalizei as caixas. Aqui são só os armarinhos, né? Que eu mostrei para vocês que eu vou fechar amanhã. Amanhã a gente vai colocar as coisas dentro do pod. E... Aí a gente vai sair daqui desse apartamento e a gente vai para um hotel. Porque a gente vai ficar ainda mais quarta e quinta aqui. Sexta-feira que a gente volta, que a gente vai embora. Então tem muito chão para rolar ainda, gente. Agora o que eu vou fazer? Vou dormir porque amanhã a gente continua. I'm getting on. Bye. Bye.